Quarto dia de prova, terceira etapa, ontem foi uma etapa castigante, 104 quilômetros com muita altimetria acumulada Já tinham avisado que seria uma das etapas mais duras da Lalienda do Eldorado e realmente desgastou, né Marcos? Foi muito dura, muitas subidas e hoje a gente está indo para a terceira etapa aqui na cidade de Salamina E é isso aí, tem 33 quilômetros com 1.300 de acumulado Eles consideram uma etapa de XC, tem três trilhas, três single tracks Então tudo promete ser uma etapa técnica essa aqui Aproveitar para tirar o pé um pouquinho, porque ainda tem a quarta etapa que são 80 e poucos quilômetros E depois a quinta que é do vulcão e essa o pessoal falou que castiga também Bora! Bom, o pessoal quer saber de posição, a gente recuperou a posição ontem Então voltamos para 16º e possivelmente a gente vai ficar por aí Porque a diferença é muito grande para os outros atletas O pessoal que anda muito, tem muito colombiano que está acostumado a andar aqui E para a gente é tudo novo, tudo diferente Então a nossa intenção é tentar nos manter abaixo dos 20 30 segundos para a largada A elite já largou Vai fazer 4 minutos que a elite largou A gente tem que largar bem hoje porque tem uma single track logo no começo E aí 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 Parece que já está seco Vamos ver É grande ou é pequeno? Pequeno, 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 pequeno Segura Segura E aí 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 Bom Tinha um furo de pneu Perdi bastante ar Mas dá pra ir ainda Parece que o pneu está seco Sem selante nenhum Bora E aí E aí Bom, o primeiro subido da ponte Essa subida deve ter quase 10km, um pouquinho menos É uma prova dura, tem dois singletracks perigosos Um depois dessa subida, depois a gente pega outra subida e outro singletrack Bora dupla! Possivelmente a gente está entrando na primeira trilha, primeiro singletrack da prova A galera está empurrando aqui já Vamos Marquinhos Vamos aí Uma valeta mesmo Vamos, vamos 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 A galera trava e aí a gente tem que parar Não capota Tem velocidade, a gente bate nas pedras Bem entendido Não capta Bom, agora a gente parte Faz mais uma grande subida Mais ou menos 10km Mais ou menos 10km também Vão ser 3 dessa mais ou menos Bom, a gente segue subindo 17km de prova Estamos próximo Estamos próximo ao ponto de apoio Pegar uma água E depois começar a descer de novo 19km de prova 19km de prova Não para de subir não Vamos Vamos Paramos no ponto de apoio agora É um ponto nessa etapa só Então Recarregamos as garrafas Que ainda temos uma montanha De De 8 a 10km Ainda pela frente A gente continua subindo Logo ali na frente a gente vai pegar A segunda trilha da prova Vai Estamos na segunda trilha da prova É a mínima ideia de como ela é Mas já falaram que As trombas são Muito gringosas Muito técnicas Não deixar a bairro falar Manter distância Das pessoas A parte ali de cima É muito técnica E o problema é que Do lado é uma ribanceira Então a gente fica com medo Não é só errar É aqui errar O risco é grande de cair E aqui não dá pra correr risco Vários dias de prova Aqui A galera empurra E não é vergonha Empurrar não Olá Olá Graças amigo São 2,5km de trilha As mãos doem muito, a gente começa a não conseguir reagir muito, os braços, aonde freia, a reação vai ficando ruim, e aí a gente tende a andar mais devagar, o que é pior. A gente achou que a descida do prólogo era ruim, eu não sei se é porque meus braços já estão tudo doloridos, mas aqui está pior. Olha a ribanceira que tem aqui embaixo, se cair aqui ferrou. Doze minutos descendo, bingo maluco, BH na verdade, muita pedra, muito técnico, um canote retrátil que ia ser um ouro para descer. E aqui, não vale a pena arriscar não. Vale não. Agora nós vamos começar a subida de dez quilômetros, que vai levar a gente até Salaminas novamente, e aí acabou a prova. Uma prova rápida, mas desgastante. Bora parceiro! Vamos! Vinte e seis quilômetros. Faltam seis. Toma subida, hein? Descansa não. Pesada. A lombagem está reclamando bem. Vamos embora, está final. Seguimos com 30 quilômetros de prova. Acabamos a subida ali. Um quilômetro. Mais. Entramos na cidade. Tem um quilômetro. Nós perdemos muito tempo nessa etapa. Primeiramente com o furo do pneu. Depois nas trilhas. Porque a gente ficou muito para trás. Pegamos trânsito. Enfim. Faz parte. Mesmo assim eu acho que a gente está bem. Vamos! 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 Pegamos! Bom, a etapa de hoje curta, mas intensa, foram 33 quilômetros com três subidas não muito índole, mas pesadas e duas trilhas que dá um rio. Pureza, dá um rio purinho. Subidas lançadas, longas, porém lançadas, então dava para manter um ritmo constante. Uma pena a gente ter um furo de pneu logo na largada, então fez com que a gente acelerasse muito o ritmo e sentido um pouco no final. As trilhas também muito pesadas, terra, muita pedra solta. E muito abismo, então a gente ficava com medo também, porque o Henry ali não era só uma quedinha, né, você podia rolar de baseira abaixo. Até nas pedras, cerca, muitas cercas em curvas íngremes, né. De arame farpado e tal. Mas deu para descer de boa e fechar, amargo na verdade. Nós perdemos muito tempo com o furo de pneu, aí nas trilhas também pegamos muito trânsito, e aí você desce da bicicleta, tenta subir de novo, às vezes o pedal não encaixa. Teve uma hora que meu pedal não encaixava de jeito nenhum, e nisso a gente vai perdendo tempo, vai perdendo tempo. Mas no total eu acho que a gente foi bem, deu para recuperar bastante, para o furo de pneu eu acho que foi um bom tempo aí no total, e agora descansar, porque tem mais a quarta etapa, que não vai ser mole, a quinta etapa que é do vulcão, que é bastante pesada, e a sexta etapa que é para fechar o Laleenda do Eldorado, e se Deus quiser nós vamos completar isso aqui bem. Bem demais. Bora. É isso aí, vamos.